Mano, apareceu... Ah, não. Aí, cara. Tem bastante coisa aqui. Vou tentar fazer o que dá, mano. Vamos tentar fazer bomba. Pegar tudo que tem de ingrediente aqui, velho. Você é doido? O que é aquilo, mano? Olha que falta o que faz a L, mano. Tem pra cá. Tem lá reto. E tem pra cá também. Vamos ver. Cara, tem um botijão de gás aqui. Tô achando que vai aparecer bicho, hein. E o jogo tá dando muita munição agora, hein. Isso não é normal, galera. Extintor também? Você é doido? O que é isso? Mano, antes de apertar aquilo lá, eu vou explorar mais um pouco. Ai! Ai, meu Deus do céu! Nossa, velho. Passou alguma coisa correndo lá? Passou alguma coisa correndo lá em cima? Cara, pelo amor de Deus, esse jogo não é pra ser terrorzão assim, velho. Para! Ferrou, cara. Ai, a lanterna ainda vai apagar pra ajudar, mano. Que que é isso aqui? Obrigadão! Valeu, senhor Meias. Obrigado por seguir a gente, meu mano. Valeu pela força. Cara, eu vou dar uma olhada aqui em cima primeiro. Eu tô no caminho, certo? Fala, Smurf! Tá aqui eu também! Bem-vindo, tá aqui eu! Só vai ficar pegado depois que ligar o gerador. Fica de boa. Ah! Ah, o gerador é aquele um lá atrás. Caraca, eu tô perdido já, mano. Não liga ainda. Pega tudo primeiro. Oh, meu Deus do céu. Acabou. É o fim pra ti, Jean. São cinco Baiacu. Oh, meu Deus do céu. É melhor correr pra porta. Gente. Eu vou explorar aqui então, cara. Então, eu vou ter que voltar pra ligar o gerador, né? Vou pegar aqui. Você é doido, cara? Tem mais coisa, ó. Aí. Isso, mano. Eu tô jogando no PS4 Pro. Tem que pegar o cartão de acesso. Isso aí, vem bicho. Até dizer chega. Ai, ai, ai. Então, pera. Vamos explorar primeiro. Vocês falaram que primeiro tem que ligar o gerador, né? Então, não vou ligar por enquanto não, véi. Eu tô com barra de ferro. Não vou trocar. Cara do céu. Mano, eu não conheço as histórias ainda, cara. Eu quero jogar, depois assistir a série pra acompanhar tudo aí. Fala, senhor Meias. O game é muito bom, só que agora nessa parte eu não vou mentir, galera. Tô ficando com medo, mano. Tá, o gerador tá lá embaixo, né? Então, pera aí. Ai, ó o cartão, mano. Tem um cartão aqui, véi. Se eu pegar isso aqui, eles vão começar a vir pra cima? Cartão de acesso do hotel. Vamos ver. Cê é doido, cara. Ah, ah! Para! Caraca! Mano do céu! Pera aí que congelou aqui, galera. Pera aí, só um minutinho. Deu um bug aqui, galera. Voltou agora, né, galera? Peço desculpas aí. Vamos lá, vamos continuar. Cara, eu vou ficar na 12. Caceta, véi. Boa. Deixa eu ligar a lanterna aqui, véi. Tô tão assustado que até o videogame bugou, cara. Cê é doido. Vamo lá, vamo continuar. Meu Deus. Voltou aí, galera? Cês tão conseguindo me acompanhar? Ah, tá aqui. Vamo continuar então, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Cara, esses bichos, eles vêm correndo com tudo pra cima da gente. Eu não sei pra onde ir, galera. Vamo lá. Só preciso me localizar agora, saber pra onde que a gente vai, galera. Ó, o gerador tá aqui, mano. Ai, meu Deus. Vou puxar, vai. Alô? Tchau. Tá vivo ainda, mano? Caramba! Aê! Boa! Aê! Aê! Aê, caramba! Ah, não acredito que eu ia morrer pra isso, mano. Caraca! Caramba, mano! Do céu! Mano, apareceu muito! Sorte que a nossa doze tá forte, velho. E agora, galera? Do céu, pra onde que eu for, mano? Que desespero! Matamos! Boa! Agora é só abrir a porta. Aonde tá essa porta, mano? Usa o cartão nela, tá? Vou ter que usar o cartão de uma porta. Não tem mais bicho, né, mano? Ah, uma bomba não... Não explodiu. Pra cima? Pra cima da onde? Ah, ele sobe aqui! Boa! Cara, esse foi um dos momentos mais tensos que eu passei aqui no The Last, velho. É só seguir o fio do gerador, né? Boa! Já, eu parei aqui! Você parou nessa parte? Ah... Dava pra continuar sem lutar. Mano, é a primeira vez jogando também, velho. A gente passa o perrengue mesmo, não adianta. Gastei munição pra caramba. Mas tamo bem, vai. É uma porta branca. Deixa eu dar uma olhada aqui só, pra ver se não tem mais nada. Mano, eu tô com medo de aparecer bicho. Não vai aparecer mais, né, mano? É pra cá? Ah, filha da mãe, essa porta aqui. Tudo bem, galera. Matamos todo mundo! Abriu? Ah, é aqui. Mano, que tenso, cara. Deus é pai, mano. Imagina, não foi ruim. Só esgotou nossa munição. Caramba! Galera, muito obrigado aos novos inscritos do canal. Agradeço muito. E quem puder, claro, compartilhar a nossa live. Compartilhar os nossos vídeos, o nosso conteúdo, pra dar aquela força. Pra gente poder alcançar, galera, a nossa meta de 7 mil inscritos no YouTube, galera. Eu agradeço muito! Vamos lá. Lembrando que as nossas lives é de segunda a quinta, 7 horas da noite, galera. Mano, nem nada da L ainda. Opa. Putz, tem um bando aqui, mano. Mesmo assim, galera, aqui é só metralhar no canal do G... Ah, boa, meu mano. Valeu pelas suas palavras, véi. De verdade. Obrigado pela força de cada um, galera. Nossa, olha a minha munição, véi. Tá mais zerado que não sei o quê. Boa pergunta, hein, Matheusão. Eu não sei, mano. Não sei te responder essa pergunta, véi. Vamos lá. Agora que vai começar a confiar... Ah! Agora ele começa a confiar mais na L. Porque no começo ele tratava ela meio mal, né? Tem uns caras aqui perto. Deixa eu vasculhar aqui. Ah, mano, ó. Tem coisa pra fazer na bancada. O que a gente já pode fazer? Ó. Pistola melhorar alguma coisa. Revolver melhorar alguma coisa. A 12 salvou a gente. Ou o arco, galera. O que a gente pode fazer aqui, mano? A placa do YouTube é com 100K de prata. Ah, boa, mano. É, quem sabe um dia, né, galera? Sonho que não pode apagar. Melhora a 12? Melhorar o que no caso dela? É, eu quero deixar uma arma mais forte pra uma emergência, igual a gente teve aqui agora. Frequência de tiro. Esse aqui permite disparo mais rápido. É, capacidade. Quantidade de armas. Aumenta o coice da arma quando disparada. Disparar mais rápido. Permite que a arma comporta... Eu vou colocar esse aqui, ó, pra comportar mais armas. Mais bala. Eu vou tentar dar uma equilibrada, galera. Eu vou equilibrar o revólver. Já que, tipo, ele é uma das armas fracas, né? Mas é uma das essenciais também. Vou dar uma equilibrada aqui nas coisas. Esse rifle aqui eu vou ter que... Não. Mira perfurador. Ah, não dá perfurador. Eu vou melhorar o carregamento das armas. O coice é bom? Então vamos melhorar o coice da 12. Vamos ver o que mais dá pra melhorar aqui. O revólver. Eu quero melhorar o carregamento aqui, ó. Carregamento não dá. Deixa eu melhorar um pouquinho o revólver. Só pra falar que eu não melhorei nada, mano. Melhora para eu vir mais longe a mira horrível do rifle. Do rifle, né? Precisaria melhorar, ó. Capacidade também. Tá, vamos ver agora, galera, na questão da... Aqui, ó. Das pílulas. Estância... Ah, aqui, ó. Aumenta o raio da escuta. Isso é bom, mano. Vou melhorar. Isso aqui estamos precisando. Aí. Agora precisamos juntar mais pílulas agora. Ai, ai, ai. Tá. Deixa eu pegar a minha pistola, que só tem seis balas, mas tá bom. Mais comprimido. O da audição tá melhorado agora, mano. Vamos lá. A escuta é boa, né, mano? Melhorar o máximo que der. Ó, tem coisa aqui. Ah, tem coisa cheia? Pera aí. Como é que dá pra gente fazer... Fazer isso aqui pra liberar a fitinha pra gente pegar. Opa. Cara, eu não imaginava que esse jogo teria esse naipe de terrorzão, velho. Eu achei que era, tipo, mais... Digamos que meio que aventura, assim, meio... Tem um terror, mas nem tanto, velho. Aqui eu passei medo, mano. Faz molotov? Deixa eu ver. Boa. Vamos fazer. Vamos fazer. Fazer pelo menos um. Ai, ai, ai. Ah, não. Caraca. Acabe com ele. Consegui. Caraca. Muito bem. Foi mordido? Hoje não. Você. Hoje não. Certo. Spileys. E verifiquem se não perdemos mais... Vou esperar ele pra trás, mano. Vai pra lá. Vai, cara. Sai daí. Tá atirando com a minha cara. Ele vai vir bem onde eu tô, mano. Mancada. Isso é mancada, mano. Isso é mancada. Ih, ferrou. Caraca. Ele tá sem munição. Caramba, eu não vi. Você é doido, cara. Os caras sabem quando a gente tá sem munição, mano. Vamos tentar matar todos, pra depois explorar aqui. Caraca. Os caras ouviram o barulho da gente passando... Mano, a inteligência artificial tá muito boa. Os dois NPCs são mais inteligentes. Caramba. Que V, véi. Ele vai vir bem aqui onde a gente tá. Tentar ir no stealth, véi. Só minha cura, mano. Tô ferrado, galera. Tô sem item de cura. Tentar ir no stealth. Tentar ir no stealth. O Dura de eu jogar a garrafa... É que pode vir os dois pra cima. E isso aí pode ferrar a gente. Olha lá, lá vem, ó Ai, ai, ai Caramba, cadou minha bala Só tem mais um Boa Headshot Se fosse uma vida real Era só crânio voando Mano, verdade Tá, será que a gente matou todos, galera? Agora vou ter que tomar mais cuidado Que estamos sem munição, velho Bom, vamos voltar agora, vamos explorar tudo aqui Pra gente tentar ir atrás de recurso, cara Vou pegar desde o comecinho aqui, ó Olha o TB, já quer que vai no soco, já É que tem hora que o soco A gente toma muito dano, mano Vou pegar aqui meu tijolinho Cara, o jogo é difícil, mano Não é fácil, não Munição tá em falta, hein Ixi, caraca Ai, ai, ai Bom, ali é da onde a gente veio, né Soleno falando só de metralhar, né, mano Vamos basculhar aqui, galera Preciso de munição e preciso de item de cura também, ó Aí Garrafinha Garrafinha é uma área interessante agora Vou olhar por aqui primeiro Olhar o meio aqui, ó Deve ter coisa Tijolo Caraca, mano Tem de tudo Menos munição e item de cura Sacanagem No dois é bom porque tem esquiva Ah, isso é bom, cara Aqui não dá pra esquivar, né? Tá zoando? Mano, eu vi porta abrindo, mano Não tem mais não, né, galera Pelo amor de Deus Tentar olhar pra cá Só tem garrafa aqui, cara É muito divertido ver ele cair só com uma bala na cabeça É da hora, mano Só que tem que ser muito certeiro também, né Vamos ver pra cá se tem alguma coisa Melhoraram muito no dois Aí sim, mano Eu quero primeiro zerar o principal O um, né Depois parece que tem DLC também, né Aí a DLC e depois passar pro dois Cara, só tem garrafa O que é isso aqui? Tá, tem uma escada Tem uma porta Bom Galera, onde que eu tenho que pôr essa escada, então? Vou pegar aqui Tem a DLC The Left Behind da Ellie Aí sim, mano Nossa, deve ser da hora Opa, acho que é aqui, né Cara, a Ellie Cadê ela? Até agora sumiu Tá, ai que é isso Eita Nossa Pumba Ai que desespero, mano 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 Nossa Nossa Eu atirei mesmo no cara, né Nossa, que cena Essa cena foi da hora Essa cena foi massa Uou Ainda bem que eu não esperei, né Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha Sabe de uma coisa? Não Que tal? Ei, Ellie Eu sei que não foi fácil Mas era ele ou eu Obrigada por salvar a minha vida Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar Ah, coitada, mano Ô, Joel Nossa Boa, mano Olha quem aparece Mano, que eu é feliz O gel vibrando com um soco É, mano Eu vibrei mais na hora que mataram aquele cara Filho da mãe, cara Ele ia afogar a gente Bom Eu preciso de recurso Aqui embaixo parece que não tem nada Agora tem que subir, né Mano, que jogo da hora, véi Nossa, olha a nossa munição, galera Tudo zerado Olha que coisa mais feia, mano Não dá pra fazer Nossa, tô ferrado Caraca Quebrar a caca Com o Ripley, mano Bom Vamos lá Isso aqui Sarah Take texture Tá Preciso de recurso urgente, galera Vamos lá Não vai ter mais carinha, não, né Pelo amor de Deus Vou tentar explorar até a lixeira aqui Pra ver se eu acho alguma coisa Ô, jogo Agora tá atirando com a minha cara Não vai dar nada, não Espera aqui, tá Claro, Joel Eu vou ficar aqui Ó, aqui tem coisa, ó Aê Aê, é o gibi Atreção Isso aqui é mais um gibi Aê, cara Tesoura Aê, mano Será que dá pra fazer pelo menos um item de cura agora, véi Deixa eu ver Aê Nossa, que bom Pelo menos um, né, galera Pra não ficar tão feio, mano Seria muito bom ver o Jean a cair no soco com 10 Vai com o arco aí Quando você mata um, dá pra recuperar as flechas Boa, mano Bem lembrado, mano Verdade O arco é útil agora, ok Bom, aqui a gente já pegou tudo Deixa eu olhar aqui a lateral também Vamos lá, então Aê, ele tá sentado, cara Esperando a gente ir E aí, Diego Boa noite, meu mano Como é que você tá, cara Bem-vindo, meu irmão Ô, Helio Vamos Vamos se mexer Vamos 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 Aqui é da onde a gente veio Eu vou ir assim Porque vai que Vai que me aparece alguma coisa Aí Precisamos sair de novo Encontrar a ponte Só me diz aonde ir Eu odeio essa droga O Jean, ele é meio mal-humorado, né, cara Tá, tem uns banheiros pra gente entrar Deixa eu ver aqui Com certeza vamos explorar, mano Cara, não tem nada Nada, nada, nada pra pegar Olha isso Galera, fica o convite aí Pra quem quiser acompanhar Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp O link tá aí na Bill, tá Pra galera que tá no YouTube O link tá na Bill, galera Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp É só entrar lá Que eu já posso aceitar A solicitação de vocês lá Deixa eu olhar nesse outro banheiro aqui Vamos ver se tem alguma coisa Cara, não tem nada Nada, nada, nada Opa Pingente de vagalume Um pingente usado pelos membros da milícia vagalume Ok Colby Red Ok Deixa eu ver O que esperava O cara perdeu a filha e a amiga Ai, tem sentido, meu mano Aê, mano Mais item de cura Tem razão Tem razão mesmo Tem que se pôr no lugar dele, né Tá Dá pra ir pra lá Ou dá pra ir pra cá Opa Arma de corpo a corpo melhorada As modificações duram um impacto a mais Uba Manual de combate corpo a corpo volume 1, galera Maior durabilidade de ferramentas com lâminas Nóis Ao unir um objeto rígido a outro O uso de nóis e técnicas de amarra adequado é vital Ai, que da hora Calma Ainda tem pedido de desculpa Eita Pum Não, não acredito, cara Ele vai chegar nesse ponto Ai, munição Opa Tem coisa cheia ali Já vamos melhorar Pera aí Gostei dessa bomba, mano Ela é forte, né, galera Pegar o arquinho aqui É isso aí, mano Bastante gente acompanhando a nossa live hoje Muito obrigado mesmo pela força e pela presença, galera Obrigado mesmo, mano Vamos que vamos, galera Continuar a exploraçãozinha aqui Lembrando Nossas lives é de segunda a quinta Sete horas da noite, galera E agora? Pra onde que eu vou? Ah, meu Deus Munição economiza um pouco Até você ter bastante Beleza Galera, e agora? Pra onde que eu vou? Ah, dá pra pular aqui, ó Uou Ó, um palco, mano Que massa Ah, já vi que tem lugar lá em cima E esse é profissional na música, hein? Ô, Ellie, dá uma força Pode ajudar? Tem certeza que confia em mim com isso? Ellie Cuidado Boa, mano Já a partir daí eu não sei o que fazer Vai me surpreender tanto quanto você Aí sim, mano Tem que empurrar o piano Boa, galera Toca a obra de Nikola Tesla Olha, mano Vamos dar uma explorada aqui, galera Ih, aqui foi arrastado alguma coisa Vamos dar uma explorada Preciso de itens urgentes Preciso de munição Preciso de itens de cura Preciso de muita coisa Olha Aê Boa Opa, ó Não, é exploração Não adianta, galera Ainda tem erro de áudio Em que sentido, Diegão? O que você fala, mano? Preciso de 2023 Que tijolo Eu já tenho garrafa Não vou pegar tijolo, não Bora, galera Vamos lá pra cima, vai Vamos subir Que provavelmente tem muita coisa pra fazer Será que dá pra... Ah, dá pra tocar de novo Ele toca a mesma coisa, véi Tá bom Vai Boa Vem, Ellie Será que ela consegue subir sozinha Ou tem que ajudar ela? Vem Aê Não é igual a Ashley No 4 lá Que cada subidinha tem que ficar ajudando ela Essas faces amarelas indicam o lugar Boa É, bem isso, mano Faz mais barulho, faz Aí vai lascar com a gente Vamos lá Antes de entrar nessa porta Eu vou tentar vir pra cá, ó Aí, tem coisa brilhando, mano Queria item de cura, galera Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa Sabe quando a gente vem na esperança? Olha, eu não tenho, mano Tá faltando trapo Jean, você chegou a zerar Resident Evil 4 Remake? Mano, o R4 Remake eu tô jogando em off Tô gravando Eu já tô no finalzinho, cara Jogando no modo intenso Tá da hora e tá difícil pra caramba, hein Em breve eu vou postar no canal também Só que o R4 Remake eu tô jogando em off Ah, é por causa da dublagem de 2013 Entendi Cara, mas eu tô curtindo a dublagem, mano Tô achando da hora Vai, mano Criei um trapo aqui, velho Pra poder Fazer item de cura pra gente Tem a DLC da Aida também Que saiu recentemente Muito boa Esse eu não joguei, cara A DLC eu não joguei Mas em breve eu vou trazer pro canal também Pode deixar Ah, e até que enfim, mano Respirar puro, ó Arma nova, hein Tá, virou Vem cá Abaixa a cabeça Beleza Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho Mas e eu? Você fica aqui Sem estupidez Teríamos mais chances Se você me deixasse ajudar Eu deixo Bom, parece que você sabe usar uma arma Acha que pode usar isso? Ah Eu já usei um rifle antes Mas pra tirar em ratos Essa cara dela Ar comprimido Bom, o conceito é o mesmo Levanta ela Seguinte Se apoia nessa tapa Porque o recuo vai ser bem maior Do que com uma arma de ar comprimido Certo Agora puxa a trava Segura bem aí Puxa Ótimo Assim que atirar Tem que recarregar bem rápido Escuta Se eu tiver problemas lá embaixo Faça os tiros Valerem a pena Ai, 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 mano Por que ele falou assim? Entendi Tudo bem Vai sobrar pra nós, né, mano? E pra esclarecer o que aconteceu antes Era mesmo ele ou eu Ah, meio que se desculpou, hein? Olha lá, mano Boca Ai, que da hora, velho Aí, galera É pensado melhor Se você vai roubar É melhor ter certeza Que vai dar certo, certo? Eu teria que ver Estão todos mortos Estão todos mortos Por que você está tagarelando? Respire Quem morreu? Toda a equipe Os 76 vigias Algum intruso os matou Matou todos eles Merda Você falou com o chefe? Tá Ele quer que todos ficam onde estão Cuidem do portão Olha ele, mano Boa Caraca 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 Filho da mãe Mano do céu O que? Como assim? Mano Eu não sei nem de onde Que veio esse tiro Deixa eu só marcar aqui, galera Pra edição depois Meu Deus Ali Mano Da onde que eu tô tomando tiro Que eu não tô vendo? Eu vou ter que sair daqui Ó, mano Tem coisa aqui Caramba Tem muito Ele sabe que eu tô aqui Caceta Mano, tem muito Morre Morre Morre, morre, morre Caramba Mano Mano Tem muito bicho Caraca Caraca Tem muita gente Tem muita gente Olha isso Olha isso Eu me arrisquei muito Segura Mano, tá muito difícil Deixa eu só atualizar o chat aqui Tá tenso Usa o arco Meu Deus do céu Dura que os cara Vem pra cima Mano do céu Os caras sabem onde a gente tá, véi Olha Não vai dar tempo nem de curar, quer ver Olha lá Os caras estão tudo com colete, véi Nossa Já era Tem um lá em cima, véi Ah, mano Para Aê Ah, bomba de fumaça também é bom, mano Boa Eu queria saber o que tá lá em cima Vem aqui Você vai acertar as coisas, né Acho que só tem mais um, hein Vixi Boa ele, boa Acabou Tá, pode descer Ufa Cara A bomba de fumaça seria interessante mesmo, hein Cara A Ellie até que foi bem, mano Ela acertou Matou o último carinha aqui, ó Então, mano Foi difícil Como eu fui? Com certeza Com certeza aqui deve ter alguma coisa, né, mano Vou ter que explorar Que tal algo mais Do seu tamanho Ah, mano Ele tá confiando nela É só pra emergência, hein Tá bem Ai, que da hora Boa Agora ela tá travada Você Sabe de travar? Sei Bom, você Tem que respeitá-la Isso não é Joel Vou tomar cuidado Ok Ele tá preocupado, né, mano Galera, então Vamos explorar aqui, ó Torcer pra ter alguma coisa pra gente Porque eu não tenho mais nada de cura Realmente tá complicada a coisa aqui, mano Tô passando uma dificuldade meio grande aqui Então a gente vai explorar o game E ir atrás de recurso Se é que tem também, né, galera Recurso aqui, né Aqui tem recurso, galera Pra pegar? Principalmente cura, velho Barra de chocolate, sei lá Ah, tem algumas coisinhas aqui, ó Acá não tem nada Só tem tijolo e garrafa Eu não quero isso Ah, tem uma venda ali, ó Tomara que tenha alguma coisa Eu vou olhar aqui dentro primeiro, galera Pra gente tentar não se perder Pra eu poder pegar Ai, tem de cura Tá precisando Também, mano Tinha muito Muita gente aqui nessa parte, né Aí, velho Ó, tem coisa aqui, ó Ai, que bom É pouca coisa Mas já é alguma coisa, né, galera Ih, caramba Oia Bilhete dos vagalumes Vamos ver Não precisamos dos vagalumes Claro, eles podem ter começado a luta Mas somos nós que fizemos todo o trabalho É o nosso sangue nas ruas Não concordo com eles querendo levar a luta pra outras cidades Eles precisam conquistar sua independência por si mesmos E eu definitivamente não aceitarei ordens de um líder vagalume do outro lado do país Antes que a luta termine Sugiro que nos livremos dele Essa é a nossa cidade Nosso povo Não vejo por que não podemos comandar a nós mesmos Caramba Escreveram de letra de mão ainda aqui Cara, mas aqui não tem mais nada pra pegar Eu preciso de cura, velho Tô preocupado com isso, mano A gente teve um progresso interessante, galera Mas tá Eu preciso de item de cura Chega de metralhar Bora dar paulada lá Já mudou de ideia agora, né Eu vou explorar aqui, mano Aí, ó Agora eu acho que dá pra fazer, mano Deixa eu ver Cara, não dá pra fazer kit médico, mano Caramba Aí Ah, tem um andarzinho lá em cima Tá Vamos vasculhar tudo, pessoal Aí, mano Açúcar Boa Tesoura Eu tô preocupado mesmo, galera Com munição e item de cura, velho Mas eu acho que Que a gente Se procurar bem A gente consegue se manter ainda Ah, só faltava Não tem nada aqui, né Jogo Ah, vamos olhar pra cá Cara, tem cada lugar Depois vai entender quem são esses caras Boa Mas eu já não gostei deles, não, hein Tão tentando matar a gente Muito obrigado por seguir a gente Veia Angelim Muito obrigado pela sua companhia E obrigado por seguir a gente Valeu pela força Uh Olha aqui, galera Mano É, galera Esse jogo realmente Ele é exploração, hein E é um jogo gostoso De explorar, velho Muito obrigado, Freya Obrigado por seguir a gente Valeu pela força Também se saiu metralhando todo mundo Eu falei pra você aí no stealth É, cara É que tem hora que O stealth é a melhor solução realmente Mas tem hora que Os caras estão muito perto Aí já mete bala pra se livrar, né Bom Deixa eu ver aqui Levante a porta para sair Tá Vamos ver quem mais seguiu a gente aí Muito obrigado, Jonas Obrigado por seguir a gente também aí Como você tá, amigo? Eu tô bem E você, Freya? Ah, Freya participando, mano O vídeo of War agora Boa Ó Caraca, eu perdi sangue? Porque eu pulei do caminhão Eu perdi sangue Já já a gente vai lá, galera Abrir aquela porta lá Só vou dar mais uma explorada aqui Pra gente ver se Pegamos tudo, mano Rato morto ali Aí sim, hein Vamos lá Deixa eu só ver aqui Aqui a gente já passou, né Já Esse pedaço já foi Vamos ver o meião aqui Aí a gente já vai continuar então, galera A nossa jornada Ó, tem coisa aqui Aí, Diegão Tá no normal, cara Normalzão Mais nada aqui Opa Aí, bala Munição Que bom Deixa eu ver como é que tá A nossa munição de 12, galera Nossa, tá zerado, mano Olha que triste A 12 zerada, mano É triste, né, galera Bom Então a gente já explorou tudo Que a gente já foi lá pra cima Já foi Já, você faz live em quais plataformas Em quantas plataformas ao mesmo tempo Cara, se eu não me engano Umas cinco plataformas ao mesmo tempo É live no YouTube No Facebook Na Twitch Na Kiki E no TikTok, meu mano Ai Aí Vamos lá, galera Vamos abrir a porta agora Não conseguimos item de cura Mas vamos ver o que vai ser da gente agora Ah, tem que ficar apertando, né Tô fazendo A corrente tá presa Ah, e L Espera Tô fazendo Aí Foi esperta Foi esperta Foi esperta Boa ideia Boa, L Bom Pra lá tem lugar pra gente ir Mano Tomara que dê agora Pra fazer item de cura, véi Aê Aê Deve fazer dois itens de cura Aê, mano Vamos fazer Boa Pelo menos a gente já Já tem alguma coisa Nossa, olha a nossa munição, véi Como é que faz agora? Vai, sobe Ah, acho que tem que puxar isso aqui, né Boa Me ajuda a abrir isso Opa, tem item lá Peraí Aí, peraí Deixa eu descer aqui só Deixa eu pegar isso aqui, ó Aê, mano Boa Comprimido Aê, bancadinha Será que tem coisa pra gente fazer, galera? Vamos dar uma olhada Acho que esse lugar tá bom 76 O que que a gente pode fazer, galera? O que que a gente pode melhorar aqui agora? Foi muito divertido ver o GM metralhar Top 10 Boa, mano O stream tá muito legal Gostei Muito obrigado, Freya Obrigado bem pelas suas palavras Você transmite diariamente? Não, não Nossa live é de segunda a quinta Sete horas da noite Utiliza o carrinho Boa Meu jogo favorito É Resident Evil Sou muito fã de Resident E Good of War, mano Que jogo da hora, véi Já Quando puder Coloca mira no rifle Como é que faz isso, mano? Eu ia melhorar o que? Ô, Diegão Eu não entendi, mano Como é que põe mira no rifle? Ah, é aqui, né? Eu vou usar, cara Eu tava precisando mesmo Boa Porque te ajuda até o fim Melhorar a pistola, né? É, a pistola Já tô dando uma melhoradinha nela Permite que você dispare a arma mais rápido Permite que a arma comporte mais cartuchos Isso aqui é interessante também, né? Eu vou upar ela, mano Vou tentar deixar ela no máximo Já que ela é uma das essenciais Pronto, galera Não tem mais nada Vamos que vamos Bora É, muito bem Você tem um alcance funcionando Vamos testar X para aproximar o zoom Deixa eu ver Uou, olha que da hora Não, top Top demais Bom Merda, se abaixa, se abaixa Eita pumba Mano, os caras estão com uma metralhadora em cima do caminhão, véi Mataram só pra pegar Ah, você tá zoando Vem Mataram pra ver se ela tem alguma coisa de valor Caraca, sorte que eles foram embora, mano Ah, nossa Agora sim Esse ainda é seu jogo favorito É sim, mano Com certeza Essas mesas no 2 é mais realista Mataram só pra ver se ela tinha comida Ah Nossa, que dó, cara Mataram os dois, né? É assim que eu chamo de metralhadora Olha o Soleno, mano Chegou já chegando, véi Que doideira Vamos lá Dá mais uma exploradinha aqui Já começa a ficar escuro Ficar assim, já começa a ficar nervoso, mano A gente tá sem munição de nada, galera De revólver, mano Isso que tá me deixando preocupado também Bora, vamos subir Esse carro é foda Para de ser sanguíneo, olha lá Vamos que vamos Muito obrigado, Freya Vamos lá Caramba Pins Caraca, os caras vão passar bem aqui, mano É o que sabe fazer, cara Clique, clique, clique O que vai fazer agora? Cara, sem munição, ferrou Aí, véi O cara ficou tremendo, mano Depois que vem pra cima Fica pedindo perdão Tá louco? Tá, pelo menos a gente não perdeu sangue, hein? Cara, eu achava que tinha três Mas é só dois, né? Já troquei já A gente tá com a barra de aço Ligar a lanterna agora Eu preciso melhorar mais a nossa escuta, cara Isso aí eu acho que vai ser uma das coisas mais essenciais, né? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Pegar um tijolinho Preciso de munição E não tô achando Começa a ficar mais preocupado Mas vamos indo, vai Tá, a gente deu a volta Tá, galera A gente tá conseguindo acompanhar aqui Posso ver que você tem uma grande dedicação ao seu stream Tenho certeza que você terá muito sucesso Muito obrigado Geometralha aqueles caras Boa Agora você tem que achar a dupla que tava naquele carro Boa, mano Vamos lá Mas a gente vai encontrar aqueles dois pra matar, né? Vamos lá Agora começa a ficar mais difícil Cara, mais ainda? Aí é pra judiar, né? Aí é pra judiar demais Deixa eu dar uma olhada pra cá Aqui não tem nada Eu só acho, galera Que tem parte do jogo que tá meio mal otimizado Que nem aqui, ó A gente tá com a lanterna, ó Tô com a lanterna acesa Mas parece que tá meio apagado, né? Mas eu acho que é o jogo meio mal otimizado Aí, vamos avançar A galera começa a ficar chateada Porque tá quase chegando no final da live, mano Mas faz parte Segunda-feira a gente tá de volta, galera Sete horas da noite, hein? Lembrando, galera Que tudo isso que a gente joga em live Eu tô transformando em episódios, tá, galera? Tô fazendo série E agora? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Acabei de falar com a equipe do Leste Vocês não viram nada É, vocês estão passando por essa área agora Quem sabe talvez nos escutem Caraca! Caraca!